Olá pessoal, mais um episódio aqui do canal Prodops. Bom, estou trazendo aqui um convidado da OLX dessa vez, então trazendo um nativo digital, um produteiro aqui, especialista de produto, para a gente explorar um pouco sobre o mercado de produto e eu já vou abrir aqui para o nosso convidado se apresentar e contar um pouco sobre a sua trajetória e a gente vai falar bastante sobre o produto digital. Ah, que legal, Cristiano. Obrigado pelo convite, viu? Prazer, uma honra poder estar aqui dividindo o palco, a gente poder trocar essa ideia. Para quem não me conhece, eu sou o Kevin Moya, atualmente estou aqui no grupo OLX, atuando como produto dentro da vertical de imóveis. Então, a OLX, para quem nunca comprou, vendeu um usado, a OLX tem ali algumas verticais. Então, líder de mercado em compra e venda de usados, líder de mercado em compra e venda de automóveis e também líder de mercado no mercado imobiliário. Então, atuo especificamente nessa frente do mercado imobiliário, um desafio bem legal, com muita oportunidade, um mato ainda muito alto nessa frente. Então, super prazer. Muito obrigado pelo convite para a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho de produto, falar do mercado, falar das mudanças que a gente vê nesses últimos anos, como foi esse boom de pandemia, o mercado desaquece, aquece e tantas outras coisas. Então, super obrigado, Cristiano. Não, perfeito. E assim, você é um cara bastante ativo em comunidade, então está sempre envolvido em todos os temas de produto. E eu queria explorar um pouco sobre isso e iniciar justamente o nosso papo com uma visão e uma pergunta que eu tenho em cima dessa visão. Assim, eu comecei a trabalhar um tema de Prodops em 2019, diretamente no tema. Hoje eu invisto muita energia nesse tema. Já fui dos dois lados do balcão, hoje eu estou do lado de consultoria. Então, eu consigo dar um panorama, olhar para o mercado um pouco mais aberto. O que eu percebo quando eu comecei a trabalhar com o Prodops era o seguinte, eu imaginava que a necessidade de você fazer uma operação de produto digital para construir uma cultura de produto digital era muito mais uma coisa de empresas tradicionais que estariam em transformação digital. E não empresas nativas como a OLX, Nubank e outro tipo de empresa. Só que eu percebi ao longo desses anos, cinco anos já, sobre esse tema, que toda empresa, quando ela cresce muito, que é o caso da OLX, é já uma gigante, ela no fim das contas acaba conquistando, não seria conquista porque isso é ruim, né? Acaba ganhando esses problemas de grandes empresas tradicionais que precisam crescer no digital também. Você começa a ter um ruído muito grande, porque a empresa é grande, tem muita gente para alinhar roadmaps que continuam isolados, mas precisam entregar a mesma estratégia da companhia. E como é que você vê esse crescimento ou não crescimento da cultura de produto digital, principalmente falando de Brasil, que é o nosso cenário aqui, quando você tem uma dificuldade muito grande de empresas grandes ou empresas que não são digitais a entenderem como aplicar a cultura de produto digital, porque na minha visão não basta só colocar um produto manager, criar uma hierarquia e achar que vai fazer produto, longe disso, né? Então como é que você está enxergando o mercado nesse momento e como você vê essa característica de introdução de produto digital no Brasil? Que legal. É uma baita pergunta. Eu estava conversando com dois amigos, né? A Gisele e o Edu, Cristiano, e o Edu, ele trouxe uma pergunta muito importante. Ele falou assim, cara, se eu não me engano foi a SPO da Atlassian, ela foi no podcast do Lene, e aí ela estava contando que ela atende uma grande gama ali de empresas, de empresas de corporações, né? Que é cliente ali da Atlassian, estão envolvidos no Gira, no Confluence, qual que seria esse principal diferencial? Porque quando a gente olha na ponta, a grande maioria reclama dos produtos. Cara, eu acho que o principal ponto que eu trouxe para ele é que essas empresas muito grandes, elas estão preocupadas com uma coisa muito importante, a governança corporativa. Quanto maior essa empresa é, mais governança ela vai ter que fazer, né? Eu trabalhei aqui na OLX com a Esté, ela veio da Via Varejo, passou por Nextel, várias empresas grandes também, Grupo Boticário, e ela citou, né, que no período ali que ela estava saindo da Via Varejo, estavam implementando o GMUD. Quem vem de banco, quem está em consultoria, conhece bem o GMUD, gestão de mudança, tudo que vai subir, o tanto de aprovação que precisa acontecer, muito diferente de uma empresa nativa digital. Então, no final das contas, empresas, quando estão nessa escala, quando começa a crescer muito, tem muito funcionário, muitas pessoas, é inevitável que esse nível de governança vá acontecer, né? Acho que no final das contas é o profissional conseguir entender aonde que o meu perfil mais se adapta, né? Tem pessoas que falam, não, eu não quero trabalhar numa empresa muito grande porque eu não sou uma pessoa política. E tá, beleza, eu quero atuar numa startup porque eu gosto de pôr a mão na massa, fazer acontecer, colocar uma coisa no ar, testar rápido, colocar um teste em dia no ar e tal, e aí vai muito do perfil. Mas o que eu consigo ver também, Cristiano, nesse movimento que a gente acompanhou, né? Pré-pandemia, período de pandemia, pós-pandemia, é que no período de pandemia a coisa acelerou pra caramba. Então, você vê uma entrada muito grande de profissionais, as empresas tentando fazer tudo ao mesmo tempo, tentando fazer funcionar, fazer a roda girar. Então, acho que... E agora a gente volta a esse mesmo período pré-pandemia, né? As coisas mais organizadas, mais estruturadas, as empresas olhando pro seu core. Então, acho que esse é um ponto bem chave. Eu tava... Fui conversar com um time da Ryzen, né? Ali da Thais Bueno, e eu elaborei ali um conteúdo, uma palestra pra dividir com o pessoal. Vou também levar esse mesmo conteúdo na Globo, falando de cultura. E eu, né? Montando ali meu story tell, montando ali minha apresentação, eu fui olhar um pouco do balanço dessas empresas. Então, eu peguei Itaú, a Ambev e a Ryzen. Cara, são empresas que, se olhar desde a fundação, né? Nas suas unificações, M&As ali, até se tornar o que são hoje, todas elas são centenárias. A Ryzen, você tem Shell e outras... Outra petroleira. Você tem Itaú, vindo com Itaú e Unibanco. Cerveja, a Ambev ali, algumas unificações. Nenhuma delas chegou aonde chegou porque é nativa digital, ou porque tem um time de produto, ou porque estruturou o Prodops, mas porque tinha um foco muito específico naquele negócio que ela dominava, né? E aí, qual que é a maior dificuldade que eu vejo? E aí, olhando muito para esse mercado que a gente está hoje, esse período pandêmico acelerou muito a formação de profissionais. Formação que eu quero dizer é, pegou um monte de gente, fez um curso de 40 horas, agora você é um Product Manager. Só que o que as pessoas aprenderam nesse período não é aquilo que está sendo executado no Itaú, por exemplo. A pessoa está aprendendo sobre como fazer produto B2C, que é o que, de fato, as escolas, na grande maioria, estão ensinando. Só que quando você vai para uma empresa onde está a grana, é um B2B, você vai ter que fazer gestão de stakeholder, gestão de expectativa com comercial, com VP comercial, com time de operações, com time de atendimento. Você vai para um Itaú, para subir uma mudança, um botão no app, você vai ter que pedir ok para inúmeras áreas. Você não vai fazer... O seu time não vai ser responsável exclusivamente por uma mudança em um aplicativo que atende 80 milhões de pessoas. Então, tem muito dessa diferença. Então, eu sinto que agora o maior desafio é como que eu posso olhar para a cultura da minha empresa e como que eu posso aplicar dentro do meu mundo, dentro da minha área, do meu produto, do meu time, uma cultura mais digital. E aí, um dos temas ali que eu trago, que eu trouxe nessa palestra ali que eu dividi com o pessoal da Raizen, era... Tem uma frase ali do Satya Nadala que ele traz que cultura são ações que formam hábitos e tudo isso é junto, se torna algo tangível, se torna algo viável e a gente consegue ver esse todo. No final das contas, você está num Itaú, numa Accenture, numa empresa enorme, você não vai implementar uma cultura digital, uma cultura de produto, né? Mas quais as ações que a gente está fazendo ali no nosso dia a dia, dentro do nosso time, testando, construindo um storytelling, esse é o problema que eu tenho que resolver, essa é a execução que eu fiz, esse é o resultado, e aos poucos a gente vai conseguindo, não diria educar o mercado, mas aos poucos a gente vai conseguindo quebrar essa pedra, sabe? E ir ajustando e mudando esse cenário. Eu passei pela revista Exame, Cristiano, e nesse período de exame, eu, o meu par, que era o primeiro PM contratado do grupo, e um head, nós três respondíamos diretamente para o CEO. O CEO, sócio do Banco BTG Pactual, que eu entrei no exame pós-aquisição. Então imagina, como que a gente consegue falar produto com o CEO? O CEO está ali para olhar quanto de receita a gente aumentou, quanto de custo a gente diminuiu, quantos usuários a gente está atraindo para a nossa base. O que produto está fazendo, o que marketing está fazendo, pouco importa. Mas é a gente ir trazendo essa vivência. Olha, esse é o problema que a gente identificou, esse foi o trabalho que a gente realizou, esse é o resultado, fizemos assim, assim, assado, e aos poucos a gente vai conseguindo amolecer um pouco mais a cabeça, principalmente de executivos, que estão com foco muito claro ali do seu papel, olhando para a empresa, olhando para o negócio. Então, isso é um pouco do panorama ali que eu vejo, mas eu diria que, principalmente os profissionais que estão olhando para o mercado de produto hoje, entenda mais da empresa, entenda mais do negócio, entenda mais como que essa empresa opera e ganha grana, porque produto, ele é um meio, ele é um meio para a gente poder alcançar esse resultado. Produto, marketing, operações, todas as áreas são meios para a gente poder chegar no resultado final. Olhar para isso gera menos frustrações, olhar para isso vai fazer com que a gente consiga entender qual o objetivo daquela empresa, como que o meu trabalho pode agregar e beneficiar o negócio como um todo. Não, perfeito. E você falou algumas palavras-chave aqui que eu gostaria de explorar. Você falou sobre a cultura, como se adaptar e adaptar a visão de produto para dentro da cultura. Acho que a área de produto digital, principalmente aqui no Brasil, ela foi introduzida por muito nessas empresas, no velho tema trazido pelas consultorias de transformação digital, que foi um armadilha péssima para a cultura de produto. Porque na hora que você fala em transformar, você está falando em quebrar cercas e mudar a cultura da empresa, ao invés de evoluir, conquistar como você bem desenhou. E aí, explorando até um pouco mais sobre isso, sobre como adaptar produto, como é que a gente consegue, na sua visão que você tem trabalhado e conversado bastante sobre isso, como é que eu consigo uma pessoa de produto entrar numa empresa que tem toda uma cultura ali centenária, como você falou, ela já tem todos os ritos, tem uma forma de pensar, todos os processos da empresa foram moldados em torno de um tipo de serviço que ela está oferecendo. Eu vou chamar aqui de serviço analógico, porque tinha uma pessoa na ponta, um vendedor, etc, e agora ela precisa ganhar uma cultura digital. Como é que você vê a introdução de produto e quais são as dificuldades que você tem visto? Ah, boa. Eu acho que o principal ponto e o principal desafio, principalmente quando a gente está nessas grandes corporações, é a construção da confiança inicialmente. Acho que tudo parte de como que a gente consegue se conectar com o próximo. No final das contas, é sobre pessoas que a gente está falando. O técnico a gente aprende, o software a gente vai aprender a usar, o processo a gente vai se adaptar, mas é como que a gente consegue se conectar com a outra parte. Ela é outra pessoa, ela tem os interesses dela, ela vai defender o budget dela, ela vai defender a área dela, ela não quer mudança, ela faz aquilo desde sempre. Eu passei pelo Itaú, Cristiano, eu tinha colegas que tinham mais tempo de casa do que eu tinha de vida. Ou seja, antes de eu nascer, essa pessoa já era funcionária do banco. Ela não vai mudar o jeito dela trabalhar, ela não vai mudar a forma dela atuar. Mas eu acho que o principal ponto é como que a gente consegue construir confiança. O executivo, no final das contas, responde por resultado. O PM também responde por resultado, mas em níveis muito diferentes. O executivo tem um budget, tem um orçamento de uma área, muitas vezes ele responde diretamente por uma linha de receita. Então ele tem ali aquele foco de acompanhamento e precisa distribuir isso com todos os times que estão sob a sua gestão. O PM, às vezes, tem um resultado muito diferente. Mas como que a gente consegue fazer essa introdução de, eu preciso alcançar este resultado, o processo hoje está sendo feito assim, o produto hoje é dessa forma e conseguir identificar esses problemas. Às vezes a gente não vai ter bainha, a gente não vai ter o ok dessas pessoas para a gente conseguir fazer o que a gente precisa, mas é tentar fazer aos poucos. Uma das coisas que eu gosto de sempre identificar e fazer é, eu tenho um grande problema para resolver. Como que eu consigo fatiar esse problema o menor possível para que eu não tenha que ficar meses trabalhando naquele trabalho, naquela tarefa, mas que a cada entrega, a cada pedaço, a cada momento, eu consiga ver resultado acontecer, eu consigo ver aquele resultado sendo alcançado. Então é muito de uma construção de confiança, entender como que o jogo é jogado naquele lugar. Acho que no final das contas é, eu tenho uma cultura que já opera de uma forma, que já está daquele jeito há muito tempo, cultura não é algo que a gente consegue mudar da noite para o dia, é uma construção, é gradativo, dia após dia e como que eu posso fazer com que o meu trabalho seja menos oneroso possível. Então acho que no final das contas é como que eu consigo construir confiança e confiança no final das contas é gerar o resultado, é mostrar que a gente está resolvendo o problema daquela pessoa, é mostrar que a gente está resolvendo o problema daquele executivo no dia a dia dele. Quando eu passei por uma startup, Cristiano, que a gente atendia mercado B2C, B2B, mas no mercado B2B atendia especificamente grandes empresas, Nubank, Itaú, atendeu Havanagh, tudo mais, e foi muito engraçado que nos primeiros dias de atuação na empresa, a gente foi conversar com um outro fundador ali, estava no mesmo prédio, de uma outra startup parceira ali da onde eu estava, e a gente conversou, eu estava já atuando no produto do B2B, e ele olhou para mim e para o meu colega, que na época era o vendedor do B2B, ele falou assim, põe uma coisa na cabeça de vocês, se vocês estão negociando com o Itaú, com o Mavanagh da vida, essa pessoa que está do outro lado, ela não está preocupada com o seu produto, ela não está preocupada com a venda que você quer fazer, ela está preocupada em como você resolve o problema dela para ela dar o próximo passo de carreira. Ela é uma gerente, ela vai querer se tornar uma superintendente, ela é uma superintendente, vai querer se tornar uma diretora, então sempre olhe, faça esse mapeamento de como que o seu trabalho resolve aquele problema. Então eu diria que no final do dia é, como que a gente está conseguindo resolver o problema daquela pessoa, daquela liderança específica, daquele executivo específico, resolver aquele problema da forma como a gente acredita que pode ser a melhor, fazendo o produto, olhando para aquele problema, resolvendo aquele problema, executando, testando, gerando esses resultados, a gente começa a quebrar muito dessas barreiras, desses muros que existem entre a área estratégica e a área tática operacional. Então eu olharia muito para essa frente. Faça essa construção de relacionamento, faça essa construção de confiança e girar essa confiança é de fato você resolver o problema daquela pessoa. Quando você resolve o problema dela, fazendo o que você tem que fazer, as coisas fluem um pouco melhor, fluem mais. Não, perfeito. E assim, até risando um pouco mais agora na prática mesmo, imagina um PM. E aqui no canal eu falo aberto para todo o time, não só PM, mas LDT, engenheiro. Como é que ele materializa essa conquista de confiança? Eu entendo muito bem a sua fala. Ganhar confiança para você manter as rédeas do roadmap. Se você não tem a confiança, o seu roadmap não vai ser respeitado por ninguém e aí o PM está rendido. Mas como é que o PM cria mecanismo, aqui bem receitinha de bolo mesmo que você tem visto no mercado, no dia a dia, sprint a sprint, se você está fazendo um scrum ali, para você ir conquistando essa confiança, trazendo não só os seus pares, mas principalmente os executivos como você falou ali, para que eles entendam que a estratégia que eles desenharam está sendo bem desdobrada aqui na operação e está sendo bem executada. O que é que você tem visto, você recomenda para materializar isso? Não, maravilha. Eu acho que no final das contas você tem um teto, você não vai conseguir fazer essa influência com o CEO na grande maioria das vezes. Tem empresas que você tem vários níveis, tem empresas que você tem menos níveis, no meu caso aqui dentro do grupo LX hoje, eu como especialista de produto, eu tenho dois pares, dois PMs pares meus que respondem diretamente por um diretor que tem uma VP e essa VP responde ali para a nossa CPO. é difícil de você fazer essa conquista dessa confiança diretamente com a CPO, diretamente com o CEO, porque os assuntos, os temas são muito diferentes, são muito diversos. Mas o principal ponto é como que eu conquisto a confiança do meu diretor direto, da minha liderança direta. Cara, o que eu preciso resolver dos seus problemas? O que eu posso fazer da sua vida mais fácil? É um material melhor elaborado? É você ter mais visibilidade do que está entrando dentro de uma sprint? do que a gente está construindo? Qual que é a entrega de valor que a gente vai ter ali naquele final? Então é conseguir entender a liderança que está acima de você, no próximo passo de onde você está. Isso é uma prática que eu tenho feito, que eu tenho realizado no meu dia a dia, que é como que eu ajudo a minha liderança direta? Porque a minha liderança direta vai precisar ajudar a liderança dela e assim sucessivamente. Então, acho que esse é um ponto chave. O segundo ponto que eu acredito que é muito importante é qual que é a estratégia que foi desenhada dessa empresa? Dessa estratégia que foi desenhada, como que ela está sendo desdobrada para as áreas executivas e sendo desdobrada para as áreas operacionais? Eu tenho claro a estratégia que está acontecendo? Eu tenho claro qual que é o caminho que foi escolhido pelo nosso negócio? Eu adoro uma forma de ver estratégia, Cristiano, feita lá no Jogar para Vencer do Roger Martin e ele tem aquela cascata. Eu respondo cinco perguntas para entender qual que é a ambição vencedora até chegar de fato no resultado que eu tenho que medir. Sempre que eu estou num time novo, sempre que eu estou numa unidade de negócios nova ou numa nova empresa, eu, mesmo se a empresa não tem desenhado essa estratégia ou se ela não está dividida, se essa estratégia não está dividida com todo mundo, eu pego esse material e eu começo a responder essas perguntas. Qual que é a ambição da minha empresa? Qual que é a ambição da minha área de negócio? Qual que é a ambição da minha vertical? Para onde que nós estamos indo? Qual que é o caminho que a gente escolheu? Que a minha liderança escolheu? Qual que é a minha proposta de valor como liderança? Como que eu posso desdobrar isso para o meu time em específico? E aí eu consigo materializar de uma forma mais simples, porque aí eu mostro para o meu diretor, ó, essa aqui é a estratégia da nossa empresa, essa é a estratégia da nossa vertical, essa aqui é a estratégia do time. Por quê? Porque ela está conectada para ajudar a estratégia principal, está conectada para o caminho que a gente está seguindo como empresa, está conectado ali com a estratégia, né, que a nossa VP vai ter que responder para a liderança dela. Então essa é uma forma mais simples, não que é fácil, mas é uma forma mais simples da gente de fato conseguir entender. As escolhas que eu estou fazendo para o produto, as priorizações que eu estou trazendo para ele, estão de acordo com o que a empresa espera, no final do dia, lá no final do ano, ou no final de cada quarto, no final de cada semestre, eles serão cobrados, seremos cobrados pelos resultados. De fato, as escolhas que tivemos aqui, a gente está alcançando isso? Então isso é uma segunda forma que eu acredito que pode ajudar. E aí entra, Cristiano, aquilo que a gente sempre bate, PM tem que entender do negócio, PM tem que entender da estratégia. Por mais que você não desenhe a estratégia, por mais que o PM não faça a estratégia, não mude a estratégia da empresa, ele precisa entender, porque ele consegue, de fato, materializar aquilo dentro do produto dele, dentro do time dele. Consegue, de fato, direcionar para onde que o produto está indo olhando para o macro, olhando para a empresa como um todo. Eu vi pouquíssimas vezes, tem um caso específico, mas por sigilo ali eu não consigo abrir, mas eu vi uma vez, especificamente, um produto e um time mudar a estratégia de uma empresa. Empresa nacional, conhecida nossa, mas eu vi uma vez isso acontecer, de um time conseguir fazer, gerar um resultado tão grande, que mudou o direcionamento que estava acontecendo ali de uma das unidades de negócio. Mas é muito raro, então o PM, ele precisa entender que o que ele faz é para alcançar a estratégia que foi desenhada pelo C-Level, pela consultoria que atende aquela empresa, pelo board, pelo conselho, mas é entender disso fica mais fácil, para a gente entender que problema a gente está resolvendo para a nossa liderança direta, por exemplo. Perfeito, eu vou pegar, você soltou muita coisa coisa aqui que eu gostaria de explorar, mas nós não vamos ter tempo em um só programa, mas eu vou pegar o primeiro que você comentou ali, que eu vou abrir um pouco mais o tema. A primeira coisa que você falou é ajudar a sua liderança direta, e falou outros temas ligados a isso, o que me vem, o que é ser um gestor de produto, porque o que é que acontece, as pessoas, gestor de produto, produto digital é uma área super nova, por mais que gestão de produto, ela tem mais de 200 anos ali desde a industrialização, etc, que a gente usa e aproveita de toda a literatura existente quando se fazia só produto analógico. Mas, o tema produto digital carrega uma série de outros conceitos que não eram possíveis antes, só que é muito novo, então as pessoas entram num curso digital que é uma literatura nova, etc, e elas acham que vão fazer, ah, vou fazer um discovery, vou fazer uma linception, vou fazer, e ela quer aquela receitinha que para outras áreas, como engenharia, por exemplo, que é nova, mas engenharia de software tem já seus 50 anos, enquanto produto tem 20 com muita boa vontade. Então, as pessoas se frustram, nas minhas mentorias, eu faço de alguns product managers, também, o pessoal chega para mim e diz, logo no início, ah, eu estou frustrado, não, às vezes não diz se está frustrado, mas já denota a derrota e dizer, ah, eu não consigo fazer a gestão de produto. Vem cá, mas tudo que eu ouvi você falando é gestão de produto. Eu não sei o que é que, vamos estabelecer o que é o produto para você, primeiramente, porque quando a gente vai para um, na maior parte dos serviços que o cliente consome, como você comentou mais cedo, ele não quer saber como você organiza, se é velho stream, produto. Cara, ele quer consumir e ser bem atendido. Então, ele consome um serviço, quando a gente vai para o digital, conceitua o que é produto, então, antes de você se frustrar. E aí, eu deixo uma provocação com base nisso que você falou. o que é ser um gestor de produto digital? Legal. Eu adoro uma frase que o Fábio Martinelli trouxe ali. Uma vez, eu estava navegando no meu LinkedIn e aí vi o Fábio comentando uma publicação. E eu não sei se você já percebeu, mas tem temas que as pessoas, a comunidade, muitos profissionais querem tratar aquilo como uma polêmica. Ah, fazer dual track é polêmico. Ah, fazer tal coisa é polêmico. Ah, agilidade morreu é polêmico. Então, todo mundo ou vários assuntos as pessoas querem tratar como polêmica. Eu não acredito muito nisso, eu acho que a gente tem que tratar os assuntos com mais seriedade, não como temas polêmicos a serem tratados. Mas eu estava navegando, eu vi uma publicação e o Fábio comentou o seguinte, isso, não vou lembrar exatamente da publicação original, mas o Fábio trazia a seguinte frase, produto é resolução de problema do usuário gerando lucro. e aquilo ficou muito marcado para mim, eu sempre uso essa frase, eu sempre utilizo isso, porque no final das contas, quando a gente olha para a gestão de produto, ela é muito mais ligada com uma disciplina do que com um cargo. Cargo você tem, todas as empresas você vai ter um cargo, mas quando você olha para a gestão de produto como uma disciplina onde eu tenho um usuário, ele usa algo, eu tenho que resolver alguns problemas para que esse usuário invista, para que eu tenha esse lucro, mas eu posso estar falando de investimento de dinheiro do usuário, investimento do tempo para eu coletar, mapear dados, mapear informações desse usuário. Então, eu gosto muito de trazer essa visão de gerenciamento de produto, é resolução de problema do usuário gerando lucro, trazendo muito essa frase que o Fábio falou. Isso, de fato, é uma coisa que me ajuda a olhar para o meu dia a dia. O framework A, o framework B, cara, tudo isso é muito útil, mas eu não vou usar metade daquilo que a gente está vendo. Às vezes a empresa já tem um processo muito bem definido, ela já tem um time de prodópsos ali que toca o bumbo muito bem, ou tem um time de agilidade que já definiu muito bem processos e métodos de trabalho em que a coisa funciona. O produto vai olhar, o PM precisa olhar, dar de ombros e se adapta. A nossa VP aqui fala muito para a gente, sejam igual água, pegam um labirinto, ligam ali uma torneira nesse labirinto, a água vai achar caminho, vai achar saída. No final das contas, é como que a gente consegue se adaptar a tudo isso. Mas sempre olhando, qual problema eu preciso resolver do meu usuário e esse problema resolvido, está gerando lucro para o meu negócio? Porque a pessoa de produto, e aí eu volto muito naquele tema de profissional de produto tem que entender do mercado, tem que entender da empresa. O gestor comercial, o gestor, o executivo, ele está olhando para três coisas muito básicas. Você é um executivo e você sabe bem disso. Você olha para como que está o aumento de receita, como que está a redução de custos e como que está o aumento de base de usuários. Então, isso está fechando, essa conta está fechando? É isso que o CEO está esperando das pessoas, é isso que as pessoas estão esperando dos times. Então, eu olho muito para isso, Cristiano, mas no final das contas, é um profissional que vai resolver o problema do usuário, esse problema resolvido vai gerar lucro. E aí, essa pessoa tem que ser aquela diplomata que vai juntar as partes interessadas, as partes certas, vai conectar uma pessoa aqui, uma pessoa ali, porque tem um problema para ser resolvido. E às vezes não vai estar na nossa mão aquele problema, a gente vai ter que envolver várias pessoas, várias áreas, para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. Então, é um profissional ultra multidisciplinar, tem que saber andar em várias áreas, tem que saber falar com várias pessoas, tem que saber olhar para conseguir conversar no mesmo nível com o executivo do mesmo nível com o Dev Junior, por exemplo. Então, tem que ter muito essa maleabilidade nesse perfil, nesse profissional. Não, e outro ponto, pegando também o seu gancho aqui, o que é ser um gestor de produto? Inclusive, a primeira pergunta que eu faço no curso de Prodops, eu não tenho uma definição de gestor de produto, porque, como você falou, é um profissional que tem que estar olhando o mercado, olhando os interesses da empresa, enfim, ele tem uma gama muito grande, ao mesmo tempo que ele não pode se aprofundar. E aí, onde eu quero entrar com a próxima pergunta, antes de fazer a pergunta, até conceituar, eu venho da engenharia e quando eu comecei a trilhar uma carreira de produto, eu me pegava em várias reuniões falando com um cara de infraestrutura sobre Kafka. E eu via os meus colegas pares fazendo o mesmo erro que eu estava fazendo, o cara veio do marketing e ele definindo uma campanha de marketing. Pô, isso não é um papel de um gestor de produto, tem pessoas de marketing para fazer isso. Só que eu não percebi o mesmo erro que ele comete eu fazendo com tecnologia, eu lá definindo Kafka, etc. Então, qual o limite? Como você falou, o gestor de produto tem que estar olhando o mercado, ele tem que entender ali de um universo muito grande em volta do produto ou do que a gente tenta conceituar como um produto. Qual o limite entre ele aprofundar em cada uma dessas áreas, como olhar o mercado também, porque eu tenho um comercial, eu tenho áreas específicas para fazer isso e a gestão do roadmap daquele produto que entrega aquele objetivo ali de negócio da empresa. Boa. Eu acho que você trouxe um ponto muito chave até na pergunta. O PM olha para os interesses da empresa e aí, a depender do nível que essa pessoa está, os interesses da unidade de negócio que ele atua, da tribo que ele atua e tudo mais. Então, eu acho que esse é o limite. Tudo aquilo que a gente está discutindo, está fazendo, está aprofundando, isso está indo de encontro com os interesses que a gente estabeleceu, dos resultados que a gente quer alcançar? É importante ser um PM técnico? Depende do produto. Depende da carreira que você quer trilhar. É importante ser um PM ultra, olhando para negócio? Depende do produto. Vai ter produto que você não precisa entender o que está sendo feito tecnicamente. Vai ter produto que você tem que aprofundar no detalhe do detalhe e o porquê que o código foi feito daquela forma. Porquê que o código está estruturado daquela maneira? Porque a arquitetura foi feita daquela forma. Então, isso vai depender muito do produto, da cultura da própria empresa. Eu tenho um amigo que saiu do meu time, foi para uma outra empresa que os produtos são ultra técnicos. Todos os PMs têm um nível de conhecimento técnico de um engenheiro. São ex-engenheiros de software. Então, não é um PM de mercado que está olhando para um produto técnico. São engenheiros de software que passaram a olhar sem estar em uma cadeira de produto. Então, isso vai depender muito da empresa, do mercado. É importante ter um conhecimento técnico? Sim. É importante para que você consiga entender se aquela estimativa que o time está dando, se aquele esforço daquela tarefa está muito acima ou muito abaixo. É importante que a gente tente entender um pouco mais da área do marketing, se aquela campanha está ok, e se os resultados não estão sendo alcançados. Porém, eu não vou falar para o meu engenheiro o que ele tem que fazer. Esse aqui é o objetivo. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Isso é a expectativa da empresa, a expectativa da nossa liderança, da nossa liderança de engenharia, de produto, de design. Cara, esse é o problema que a gente tem que resolver. Esse é o resultado esperado. Como a gente vai fazer? Vamos participar, vamos trocar, vamos aprofundar sobre isso. a decisão final de como vai vir da engenharia, vai vir dos engenheiros do meu time, mas eu gosto de participar junto com eles para entender o que está sendo discutido, o que está sendo definido. Eu passei hoje, quase que o dia todo hoje, em agendas de refinamento. A gente tem ali um produto que a gente está construindo dentro aqui da Vertical Imóveis. É um produto bem grande, a gente está quebrando várias releases ali, definindo de fato o que vai entrar em cada release. e passei, fiz uma agenda muito extensa pela manhã, trazendo os objetivos de negócio. Eles estavam reunidos à tarde para, de fato, fazer criação de subtarefas e tudo mais. E eu comecei a participar com eles. Eu não vou falar para o meu engenheiro o que ele tem que fazer. Não é o meu papel. E eu sinto, Cristiano, eu imagino que você já tenha passado por isso ou os ouvintes aqui passam por isso, de pessoas não técnicas falando o que o técnico tem que fazer. Cara, isso é ruim, porque o técnico, ele está lá, ele conhece, ele é muito bem pago para saber resolver aquele problema. O nosso papel é dar o direcionamento, dar o caminho, remover as barreiras, tirar qualquer entrave para que aquele trabalho seja executado da melhor forma possível. Então, eu gosto muito de atuar dessa forma. Todos os times que eu passei até hoje, eu sempre gostei de construir pontes com o meu time, sem tentar falar o que o engenheiro tem que fazer, sem tentar falar o que o designer tem que fazer, mas sempre trazê-los para o norte, fazendo esse norte para eles. E aí, entra um pouco, Cristiano, aí é forma de trabalho, muitas vezes, mas entra um pouco do que a gente falou sobre estratégia. Essa é a estratégia da empresa, pessoal. Essa é a estratégia da área. Essa é a estratégia do nosso produto. Esse é o caminho que nós estamos escolhendo seguir. tudo que a gente está fazendo, a gente está conseguindo ver essa execução, esse trabalho aqui sendo conectado na estratégia. Isso é uma das coisas que eu tenho super orgulho, por exemplo, do time que eu trabalho hoje. Eu já estou com eles desde 2022. Num refinamento ou em qualquer trabalho que a gente vai fazer, o engenheiro vira e fala assim, o que isso está conectado com a estratégia? Opa, isso é o objetivo principal que eu queria ter alcançado, e eu alcancei. É ele entender que aquele trabalho ele tem um norte, ele tem um direcional, mas eu vejo que é muito ruim quando o PM ele está falando o que o engenheiro tem que fazer, o que o designer tem que fazer. Cara, deixa as pessoas trabalharem, dá o direcional, dá o caminho, qual objetivo a gente tem que alcançar, qual problema a gente tem que resolver. E aí vai participando junto com eles da decisão final, do que vai ser melhor para o produto, o que vai ser melhor para o nosso usuário e para a nossa empresa no final das contas. Cara, eu vou explorar um pouco esse tema que você comentou e você falou muito bem, assim, essa sua frase, que o PM não pode dizer o que é que o cara tem que fazer, ele precisa entender o que precisa ser feito, mas não deve dizer o que, que vai muito nesse lance ali que eu falei que eu errava para caramba em eu estar discutindo em Kafka, se eu estou falando de Kafka com engenheira porque eu já atravessei algum limite, mesmo eu sendo técnico. E aí, o que é que você acha que está faltando no mercado por isso não ser tão forte? Eu vou dar um exemplo, se você vai no Google e pesquisa produto, curso de produto digital, sim, três quartos é discovery, três quartos é discovery, ou marketing digital, é muito alinhado, a como criar campanha, analisar números que é do negócio muitas vezes, a maior parte das empresas você não vai ir, os números de negócio não são a sua atuação, não são a sua esfera, tipo a growth, até a vinda, churn, isso não é a sua esfera de operação como gestor de produto a maior parte das vezes, é um número que você usa para saber a saúde do produto, mas não é o seu número de onde você precisa melhorar, etc. Então, o que você imagina que está faltando principalmente no mercado para quem trabalha com produto, não só o gerente de produto, mas quem trabalha com produto digital, ajudar também o seu gerente de produto, etc., e entender, olha, nós estamos errando, porque como você falou, você tinha uma linha ali e conquistou com o seu time, que era o engenheiro já conseguir fazer essa tradução de estratégia para o desdobramento que eles devem fazer. Qual é a técnica ou o que é que o mercado está fazendo errado, que a gente não vê isso tão comum como você conquistou ali. Eu gosto bastante, isso é muito do perfil de fato, toda vez que eu chego nesse time novo, eu tenho uma série de coisas que eu preciso fazer, construir relações com a minha liderança, construir relações com os stakeholders principais, mas também construir relação com a engenharia. Primeira pergunta que eu faço, eu faço um ano a um com todos os engenheiros, todos os membros diretos do time, primeira pergunta que eu faço, me apresento, a gente se conhece um pouco, quebra o gelo, eu falo, fulano, o que eu posso fazer para a sua vida ser mais fácil aqui dentro e a gente trabalhar juntos da melhor forma possível? E a pessoa se abre, e ela conta todos os problemas que ela passava com o PM antigo, e ela falava o que ela espera, expectativa e tudo mais, e ali dava para perceber aonde que o time sentia mais impacto, de como que as lideranças que passaram junto com eles trabalhavam e o que eu poderia fazer de diferente para que a gente tivesse uma boa relação e para que o time conseguisse fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu passei por times, Cristiano, que quando eu fazia essa pergunta eu fazia sempre de forma individual, profissional a profissional, do júnior, ao senior staff, e eu conseguia ver que a grande maioria desses times que eu passei, as pessoas reclamavam do seguinte ponto, o PM anterior, ele não fazia com que a gente participasse das decisões, ele simplesmente chegava e falava assim, você tem que fazer isso, e eu era um executor de uma tarefa, eu não conseguia entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, eu não conseguia, eu como engenheiro, não conseguia entender qual que era o motivador, qual que era o racional por trás, por que aquilo estava sendo priorizado, eu não tinha essa visão, e não é que eu queria ter essa visão porque eu tinha que opinar ou discordar do que tem que ser feito, eu vou fazer, o trabalho está aí, eu vou fazer, mas eu queria entender um pouco mais do porquê a gente está fazendo aquilo, e isso foi muito importante para conseguir direcionar melhor os times que eu atuo, galera, nós estamos fazendo isso por esse motivo, pessoal, isso aqui é um top down, isso aqui veio, veio atravessado, caiu no nosso colo, chegou ontem 5 horas da tarde, de uma quinta-feira, a gente tem que aprofundar nisso hoje, sexta-feira, esse é o, eu gosto muito de combinar o jogo com a galera, porque aí a relação se torna mais leve, as pessoas entendem o porquê que elas estão fazendo aquilo, e a frustração acaba sendo menor, óbvio, tem coisas que o time não precisa saber, tem coisas que o dev não precisa saber, não precisa inflamar a galera de certos assuntos, tem decisões que são tomadas que ficam no âmbito da liderança, mas o que eu posso dividir é sempre, eu sempre divido, o que eu posso falar eu sempre vou falar, sempre vou ser muito transparente com a galera, acho que esse primeiro ponto ajuda muito, trazer a galera para a mesma página, trazer a galera para o jogo, não tratá-los como apenas executores de uma tarefa, mas sempre colocar eles no mesmo caminho, na mesma direção, pessoal, isso nós estamos fazendo por este motivo, eu acho que um segundo ponto que eu sinto bastante, Cristiano, no mercado, é a falta de profundidade de um negócio de fato, eu fiz curso de produto, concordo 100% com você, a grande maioria falava só de discovery, e quando a gente vai ver no dia a dia, cara, discovery não é aquilo que a gente está vendo no curso, você ler um ticket de atendimento, você está ali descobrindo alguma coisa, você fazer um mapeamento do reclame aqui, você está descobrindo alguma coisa, que pode desencadear um trabalho, pode desencadear uma nova feature, um problema a ser resolvido, mas falta ainda essa visão de como que a minha empresa opera, porque aí entra o que a gente falou lá no começo, ah, minha empresa não tem cultura de produto, putz cara, mas você entendeu qual que é o jogo da sua empresa? ah, mas o meu chefe não sabe o que é produto, eu tenho que dar o inspired para o meu chefe, para que ele não vai ler, ele nem sabe quem é Marty Keiger, sabe, ele nem faz ideia quem é Teresa Torres, o negócio dele é outro, o jogo que ele joga é outro, então eu diria que entender bastante de negócio, conhecer mais de estratégia é importante, eu venho da base de gestão, então me formei em administração, terminei minha graduação em administração, fui fazer pós-graduação em estratégia, então toda essa bagagem ali vem muito da administração, da gestão e da estratégia, cara, isso é o que me ajuda no dia a dia, os cursos foram importantes? Sem dúvida alguma, para entender, para ver modos de trabalho, para ver como que as empresas estavam organizadas, para entender como que produtos eram feitos em diversas esferas, entender um pouco da metodologia, entender um pouco da disciplina, mas no final do dia, de fato, não é aquilo que a gente vê no curso que a gente está fazendo na empresa, a gente está olhando muito mais para o negócio, entendendo como que a gente pode resolver aqueles problemas, quais são os problemas dos nossos usuários, saber se adaptar ao cenário, às vezes, a minha vertical, por exemplo, é uma vertical em que o time comercial tem muita força, apesar da OLX ser uma empresa nativa digital, a vertical imóveis tem um time comercial bem grande, cara, é diferente a forma que a gente faz produto em imóveis do que é feito produto em goods, por exemplo, que é comprar e vender usados, que você está fazendo teste A, B ali, um atrás do outro, vertical imóveis é diferente, eu atendo imobiliária, eu atendo corretores, então, entender esse cenário, desse contexto e saber se adaptar às regras do jogo é fundamental, e isso não é ensinado em curso livre, isso é ensinado na vida, é com a experiência, a experiência que você tem de carreira, cada ano você vai incorporando alguma coisa, então eu diria muito desse ponto, mas esse entendimento de como que o time me opera, como que eu posso resolver aquele problema, como que eu posso trazer a galera para o jogo, e também o conhecimento da empresa, do negócio é fundamental, e isso eu sinto bastante falta, assim, sabe, isso é algo que eu tenho trabalhado bastante, seja em comunidades, quando eu vou participar de podcast, quando eu vou levar alguma palestra, um dos textos que eu mais tive acesso de leitura quando eu estava escrevendo lá no Product Oversea foi justamente essa frente de negócios, como que você é pago para resolver problema, você paga para gerar resultado, não para dominar o framework, o framework é uma ferramenta, você vai seguir um monte, e tem zilhões de frameworks que você pode fazer, PDCA eu uso até hoje, foi feito nos anos 20, popularizado nos anos 50, então assim, ninguém está descobrindo a roda, é olhar para os fundamentos, olhar para a empresa, olhar para o negócio, acho que esse ponto é fundamental para a evolução dos produtores, a evolução dos profissionais de produto, a evolução do próprio mercado no final das contas. Eu gostaria, assim, o que eu ouvi e resumindo do que você falou e não tem incursos, você fez, logo no começo da sua fala, você faz uma, dentro de um tema de team building, você faz uma gestão de expectativa com as pessoas, isso é gestão de produtos, a gente não aprende em curso, de como você olhar um pilar da empresa, como você olhar o pilar do time que está atuando no produto, você fazer uma gestão de expectativa com eles, então, perfeito, mas eu queria pegar um ponto que você falou e levar a conversa para outro caminho, você citou ali em determinado momento que fazer discovery é um ticket de atendimento, cara, isso é sensacional, porque no dia a dia, conversando com pessoas de produto, por onde eu passeio, e hoje eu falo com muitas empresas ao mesmo tempo, porque eu estou em uma consultoria, então eu sou exposto há muito tipo de cenários e naturezas de negócio, um dia eu estou em uma indústria que fabrica picolé, no outro dia eu estou em uma indústria que fabrica carro, no outro dia é refrigerante, então eu vejo, aí outro dia eu estou em um e-commerce, pulo para um banco, então eu vejo naturezas diferentes, e quando você vai para o discovery de produto, geralmente aquele modelinho, ali muito de vou fazer um workshop, aquele inception, nada contra, porque, eu estou falando desses frameworks, etc, mas, cada cenário tem uma necessidade de um modelo de validação frequente, a gente sempre fala, fazer validação frequente de hipótese, com cliente presente, cliente em primeiro lugar, etc, mas não é by the book daquela forma, e você falou, e isso me chamou muito a atenção, porque no dia a dia, as pessoas de produto, geralmente elas não estão envolvidas com a operação, e de onde eu teria o cliente presente em primeiro lugar, se não for via operação, se não for o software na mão dele, eu entendendo como é que está o comportamento dele, como é que você recomenda, dado que a gente não vai ver isso em curso, com certeza, no curto prazo, como é que as pessoas de produto, ouvindo isso que você falou, que você já faz instintivamente, elas poderiam conquistar isso, e fazer uma melhor gestão de produto. Não, excelente, eu passei por indústria, Cristiano, comecinho da minha carreira, indústria automobilística, produção ali de peças para as montadoras, principalmente montadora de veículos grandes, Volkswagen, Scania, por aí vai. Cara, era impressionante que quando as lideranças iam para o chão de fábrica, eles começavam a ver de fato os problemas, que era reportado, de tempos e tempos ali pelos funcionários da produção, turnos de 24 horas e tudo mais. Então, isso sempre foi uma prática que eu fui carregando desde o meu primeiro emprego, lá em 2008, 2009, até chegar onde eu cheguei, sempre, como que a operação está rodando? Como que a coisa está acontecendo? Então, senta na operação, né? Vai lá no, sua empresa tem um time comercial que vende o seu produto do B2B? pega o vendedor, visita um cliente, passa uma semana ali visitando clientes, vendo como que o cliente opera o seu produto, pegando ali nos pormenores da coisa, senta com o time de atendimento, como que esse time está fazendo atendimento? Quais são os maiores problemas que os clientes estão reclamando? aqui no Grupo LX a gente tem uma prática muito legal, a gente tem uma troca ali entre produto e atendimento muito forte, o time de atendimento sempre centraliza ali quais são os problemas, problema macro, e o que que, de fato, aquele problema ali foi desencadeado, qual a possibilidade de resolução, e qual que é o time que está envolvido? Cara, metade do trabalho do PM já foi feito, eu já tenho ali organizado, mas os problemas, a maior parte dos problemas o cliente está reclamando, qual que é o tema daquela reclamação? É sobre login? É sobre compra? É sobre assinatura? Legal. Desse grupo de problemas, desse macro tema, o que que está acontecendo de fato? Quantos tickets eu tenho falando daquele problema? É recorrente? Eu tenho muito? Eu tenho pouco? Então, no final das contas, o cliente fala com a gente todo dia, todo dia, a gente tem insumo para captar desse usuário, captar desse cliente, ticket de atendimento, reclame aqui, redes sociais, lojas de aplicativo que você vai ver ali as avaliações, então, ele não deixa de falar com a gente, eu acho que às vezes a gente está muito preocupado em, tenho que fazer uma reunião com o meu cliente para mostrar o meu protótipo, ótimo, isso funciona também, isso vai ser legal, a gente vai conseguir captar muito percepção daquele usuário final, mas e antes? E tudo aquilo que ele já reclamou para você, o que que a gente está fazendo com tudo isso? eu tenho feito algumas visitas aqui no grupo LX, como eu estou na área que atende exclusivamente o B2B, então eu tenho feito algumas visitas, cara, eu vou numa imobiliária com o time comercial, com o gestor comercial quando vai fazer essas visitas a esses clientes, eu sento ali com o dono, eu começo a ouvir ele reclamar e falar dos problemas que ele tem, não, mas eu preciso disso, tá, mas por quê? O caso é disso, 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 e ali vai sair uns sites que a gente traz para dentro de casa, fala, cara, vamos fazer esse teste aqui rápido, vamos ver o que que isso gera de valor para o usuário final, essa imobiliária que reclamou ela é grande, será que outras têm o mesmo problema? Deixa eu olhar as reclamações, né, de outros grupos, de outros estados, cara, tem aqui, tem uma centralidade aqui nessa região norte de imobiliárias assim, acessadas, que reclamam da mesma coisa, pô, então talvez isso não é uma reclamação exclusiva de um, dá para a gente fazer uma coisa maior, né, então, a gente sempre tem que estar olhando, mas olhar para a operação, né, não adianta a gente não olhar para a operação, e aí, Cristiano, eu queria trazer um ponto que pode, né, complementar bem essa frente, quando a gente perde o ego na área de produto, quando o PM tira o ego de lado, coloca o ego de lado, as coisas não precisam sair só pela sua mão, né, é, o atendimento trouxe uma sugestão, escute a sugestão que o atendimento trouxe, né, a melhor ideia não vai nascer do PM, a melhor ideia muitas vezes nasce do engenheiro, a melhor ideia nasce de pessoas que não estão ligadas ao produto, então assim, escute, saiba ouvir o que está sendo trazido como sugestão, porque a pessoa às vezes está trazendo uma possibilidade de solução fantástica, mas a gente não está dando ouvido por quê? Porque tem que sair de mim, tem que vir um holofote para mim como PM, tem que vir para o meu time, cara, assim não funciona, então olhar mais para essa colaboração, isso pode funcionar e pode ajudar mais, né, então senta na operação, vai na rua, vai sentar do lado do seu cliente, né, vai no comercial, vai no atendimento, veja como o time de ProDop está organizado, mas esteja presente nisso, que aí a gente começa a entender como que o bumbo está sendo tocado, quais são os maiores problemas, e aí as coisas se tornam mais simples, a gente vai ter mais insumo para resolver, mais problemas para resolver, mais insumo do próprio usuário ali para a gente poder trazer para o nosso roadmap, construir produtos melhores, então acho que esses são pontos que podem ajudar bastante, mas assim, sai de dentro de casa, sai do escritório, vai para a rua, olha a operação, como é que ela está no dia a dia, porque isso é fundamental. E indo um pouco mais fundo na questão da operação, o que é que eu, eu percebo, dois pontos principais, em muitos cenários, o cliente, quando eu digo o cliente usuário da ponta, seja que natureza fosse o seu negócio, ele pega o problema em primeiro lugar, e você só descobre depois, você está sempre rendido, como o caso dos incidentes, muita reclamação, etc. Esse é um ponto, mas como é que o produteiro, ele pode partir para a prática, ele vai fazer uma boa relação, como você falou ali, vou estabelecer uma boa relação com a área de atendimento, vou olhar na ponta, eu vou olhar a nota, os comentários na loja, se eu tenho um app, na loja do Google, da Apple, eu vou olhar reclamaquias, mas como é que ele cria um ambiente para ele não se perder também no mar de informações, tem alguns cenários que você vai ver, essa empresa tem tanta reclamação nas redes sociais, que o saque virou o Instagram da empresa, no fim das contas. Então, como é que ele concentra para ele dar um foco, inclusive para ele visualizar bem, para aprender a limitar o IP, fazer uma boa gestão do produto dele, seguindo os princípios do Kanban, e criar esse ambiente informativo. Qual a dica que você dá, que eu sei que vocês têm muito forte lá no LX, inclusive, mas para quem não tem, quem precisa convencer a empresa que você construir e começar a ganhar esse ambiente? legal. Acho que, no final das contas, é, qual a estratégia da empresa? Tudo vai estar ligado a essa estratégia, tudo vai estar ligado a priorização que direciona os resultados para a estratégia que a empresa escolheu seguir, né? Ah, minha empresa não é digital. Legal. Qual que é o objetivo? É aumentar a receita? Perfeito. Qual o problema desses inúmeros problemas que a gente tem aqui que podemos priorizar e resolver que vai impactar diretamente geração de receita ou que vai impactar diretamente redução de custos, por exemplo. Então, problemas, a gente vai ter N problemas, toda hora vai ter um problema diferente. Não subestime o usuário, o usuário sabe encontrar caminhos para fazer o que ele precisa fazer, né? Então, isso é muito engraçado, no final das contas, o usuário quer exportar um Excel para fazer o que ele tem que fazer lá do seu dashboard bonitão que você construiu para ele, mas de todos os problemas que a gente mapeou, de todas as oportunidades que a gente tem, de tudo que a gente leu, de tudo que o mercado lá fora está fazendo, o que isso vai ajudar a nossa empresa a alcançar aquilo que ela quer alcançar em um ano, em dois anos, cinco anos? Então, entra muito nessa visão de mercado novamente, né? Eu tenho um direcional que a empresa está seguindo, eu tenho um foco que aquela empresa está seguindo e como que isso vai de fato ajudá-la. Nem toda empresa tem esse direcional, tem toda empresa, possui essa estrutura. Eu tenho um amigo, Cristiano, que passou por uma startup, estava no início de vida, ele falou que enquanto ele estava lá e estava lá há dois anos, a startup pivotou umas doze vezes. A cada mês ou a cada dois meses ali mais ou menos, a startup estava mudando a direção. E não era mudando a direção de um pedaço, não, era mudando a direção da empresa como um todo. Então, às vezes você não vai ter isso e beleza, é fazer essa adaptação, mas se você está em um ambiente minimamente estruturado, que você sabe para onde que essa empresa está indo, qual que é o caminho que ela está seguindo, é fazer essa prioridade, é fazer essa priorização olhando para isso. Tem problemas que são mais gritantes do que outros, impacta mais o usuário do que outros. E aí, entra muito essa visão da pessoa de produto, ali do PM, em conseguir fazer essa análise para conseguir ganhar do stakeholder o bainho, o ok, para poder resolver aquilo. porque às vezes a gente olha e fala, nossa, essa ideia é perfeita, é maravilhosa, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar ela no ar. Mas o que ela ajuda o nosso negócio, o que ela ajuda a nossa empresa? Lembrando que a empresa precisa vender, ela tem que ter receita, ela tem que ser geradora de receita, ela tem que dar lucro. isso que a gente está previsando agora vai ajudar esse objetivo, esse resultado que a gente tem que alcançar? Então, tudo vai partir desse direcional. Eu gosto muito de olhar sempre para a estratégia. Olhando a estratégia que é muito abrangente, pode ser muito aspiracional, qual que é o resultado que a empresa espera? Qual que é o resultado que a minha unidade de negócio espera? Tudo isso aqui que eu estou olhando, todos esses problemas, de fato, ele ajuda a resolver, a alcançar aquela meta, aquele resultado? Então, é sempre conseguir construir essa relação de isso ajuda o meu negócio ou não? Ou é o problema de um cliente específico que ele precisa de algo muito específico e, de fato, isso não vai ser útil para mais ninguém? Então, é sempre ter muito esse olhar crítico, mas sempre pensando no negócio como um todo. Meu caro, já estamos chegando aqui perto do fim. Eu gostaria ainda de gravar muito tempo e fica o convite para você voltar aqui, a gente explorar assim, as minhas anotações ficaram gigantes aqui, eu gostaria de explorar há muito tempo, mas para a gente fechar dentro do tamanho de episódios e entrevistas que temos feitos no canal, gostaria de deixar alguma mensagem, alguma palavra final e, caramba, assim, sua visão de gestão de produto com certeza foi uma aula aqui para quem vai assistir. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela experiência e o conhecimento que você trouxe aqui para quem já é membro do canal ou quem está chegando pela primeira vez. Primeiro, Cristiano, eu quero agradecer a oportunidade e o espaço. É sempre um prazer poder dividir um pouco mais da experiência, da trajetória, sempre olhando para o avanço da comunidade. Eu sou fascinado pelas trocas que a comunidade tem, poder explorar novas comunidades. Então, para mim, eu estou super feliz de poder estar aqui. De dica que eu diria é entenda do negócio, olhe para o negócio, aprenda sobre o negócio e não só para PMs, para engenharia, para designers, para products. Quando a gente começa a entender da empresa como um todo, como ela opera, como ela ganha dinheiro, a gente começa a ver mais sentido naquilo que a gente está fazendo. a gente começa a fazer as perguntas certas, a gente começa a entender o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Então, assim, tudo parte do negócio. O produto é meio, todas as áreas são meio para um resultado final que é um resultado de negócio. Então, eu diria que é isso, mas sempre lembrando, no final do dia é sobre pessoas, é sobre relacionamento, é sobre conexões que a gente vai construir. O que o PM não faz nada sozinho, ele vai precisar fazer as conexões certas, colocar as pessoas certas numa sala para a gente poder resolver todos os problemas que a gente tem para resolver. Então, eu diria que, no final das contas, é isso, divertir-se dentro dessa jornada, mas olhando para o negócio e sabendo construir boas relações ali, que aí as coisas fluem melhor. Então, perfeito. E obrigado a todos que assistiram esse episódio. Até uma próxima entrevista. E aí,